Após a aprovação da Assembleia Legislativa de Rondônia, a Lei nº 5.139, de 8 de novembro de 2021, foi sancionada pelo governo de Rondônia. Essa lei assegura à pessoa idosa o direito a acompanhante nos estabelecimentos bancários, comerciais e demais que necessitem de auxílio em Rondônia. Ainda de acordo com a secretária Luana Rocha, a aprovação desta lei é de grande importância, especialmente no que se refere aos estabelecimentos bancários, uma vez que os idosos são os que mais sofrem com golpes. Ainda mais neste período de pandemia, quando os números de fraudes contra idosos se tornaram mais expressivos. O direito a acompanhante também fica em vigor no período de decretação de calamidade pública, em decorrência da pandemia do coronavírus ou outras doenças infecciosas. Os estabelecimentos que desobedecerem ao imposto nesta lei ficarão sujeitos à multa de 10 unidades padrão fiscal, podendo o valor da multa ser dobrado em caso de reincidência. O direito a acompanhante é de grande importância, com a multa ser dobrado em caso de reincidência. O direito a acompanhante é de grande importância. Obrigado.